Comprei as petisqueiras mais lindas na Shopee, olha que perfeição! Essa tem bandeja e espátula de bambu, a mini bandeja e o bolso de cerâmica, não é plástico! Perfeita para criar uma noite de petiscos! E falando em fingerfoods, olha essas colheres de porcelana, que coisa linda! Nesse kit vem seis colheres para fingerfoods, lindíssimas! E porcelana branca não tem erro, combina com tudo! Deixará sua mesa posta com mais personalidade e sua noite ainda mais especial para os seus convidados! E essa molheira, que coisa linda! A base toda é em bambu! E as quatro molheiras com as quatro colheres são de porcelana branca! Bambu e porcelana é uma dupla perfeita! Fica incrivelmente linda! E você já sabe, se quiser o link, comenta aqui, eu quero! Mas se você quiser as melhores ofertas quentinhas direto no seu celular, clique no link na bio e vem para os meus grupos! E por fim, eu te mostro essa beleza de petisqueira! Toda bandeja é de bambu e as mini panelas são de porcelana branca! Fala sério, são lindas! Eu amei! Mas e vocês, o que acharam? Gostaram?